A CIDADE NO BRASIL A infraestrutura, a questão até salarial, a gente sofre, vem sendo penalizado no princípio de todas as formas. Dois anos sem reajuste do piso, professores que estão abaixo do piso, e nós temos a infraestrutura aqui, como vocês vão ver na reportagem. Nós temos falta de água, custando os alunos largando cedo, falta de gás para cozinhar a merida. A merida não é de qualidade e ainda faltam os complementos, como cebola, tomate, frutas, também faltam os condimentos. E os professores fazem cotinhas para poder comprar os condimentos para que a merida saia com uma qualidade melhor. Porque falta sal, falta óleo, então achar que vem muita gordura. O principal problema é a água. Nós não temos água mineral para as crianças. Então cada uma traz a sua água e acabou aquela água, eles ficam sem uma água. Então o principal problema é esse. Aí em seguida vem a merenda. Vem merenda, vem merenda sim, mas vem incompleta. Por exemplo, eu tenho aqui um coco, leite de coco, e tem o milho de munguzá, mas não tem o açúcar. Eu tenho aqui o macarrão e tenho o extra de tomate, e tenho peito de frango, mas eu não tenho a verdura. Como é que eu vou fazer uma merenda assim, palatável para essas crianças? Não tem como. Qual foi a merenda hoje? Bolacha. Por quê? Porque era o que tinha para eles. Assim, para servir, completa, né? Bolacha, não tinha leite, suco, achocolatado, nada, só bolacha. Isso aí, a partir do dia 12 eu comecei a ajeitar os tetos e ajeitar a escola. E não ajeitar. Continua com a gente para a gente? Continua, aí tem o fardamento. Eu fui der até o segundo, segunda semana de maio. Para dar as fardas das crianças. Também não chegou ainda. O que é que acontece na tua saúde? O que é que acontece na tua saúde? Quando chove? Quando chove, fica pingando a vida. Aí fica com muita água, é? Parecendo o quê? Parecendo uma pavina. Se é um colégio integral, não é um direito que eles têm de ter o almoço deles. Então, o correto é a prefeitura mandar essa merenda para as crianças. Porque a gente sabe que a questão de desvio de um monte de coisa que não chega nas escolas, né? Então, essa questão da água é que é o que preocupa. Preocupa. André, e como é que ficou o aprendizado em meio desse contexto? Em meio desse contexto também faltam livros. A gente vê que falta um livro. As salas de almas escuras e isso tudo prejudica o aprendizado. Então, por isso que nós estamos com o IDEB lá embaixo. Os alunos do município devem ter falado por conta da infraestrutura. Porque o professor não pode fazer nada. Ele trabalha em condições subhumanas. Para dar o melhor para esses alunos. Mas sem uma estrutura, sem uma infraestrutura, sem livro, sem material didático, fica quase impossível você ter um bom ensino dentro do município.